Professor, como o luto é o nosso tema, luto é claro, é um tema da psicanálise, da psicologia e principalmente da psicoterapia. Lidar com o luto é sempre uma dificuldade que se estende, dependendo, as pessoas muitas vezes nunca superam o que a gente entende por luto, mas é um tema muito mais complexo do que só o que é mais básico, o que a gente enxerga como a forma de lidar com a perda de alguém ou de alguma coisa. Até onde vai o luto nas mais diversas esferas da nossa vida, professor? Veja só, eu não sou alguém da área, minha área é filosofia, como sabem, mas a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria trabalham um tempo médio, muito mais empíricamente, situado em que alguém tem uma tristeza profunda de perda. De maneira geral, embora isso não seja uma regra universal, mas é uma referência à perda de pessoas. Ela tem um período de luto em que a tristeza é quase insuportável de seis meses, em média. Quando ultrapassa um pouco essa marca, é necessário prestar um pouco mais de atenção para ver se isso não está caminhando em outra direção, que não é luto, que não é tristeza do luto, mas que é depressão mesmo. E, portanto, tem outro caminho, afinal, o luto é produzido por uma tristeza imensa de alguma perda. E a perda de pessoas, sem dúvida, produz em nós um impacto muito mais forte, inclusive porque a perda de alguém significa a não volta dessa pessoa. Quando você perde um amor, quando você perde um emprego, quando você perde um lugar, você sempre tem a expectativa de que aquilo poderá, em algum momento, ser retomado, reconquistado. Mas quando você perde uma pessoa, no sentido de falecimento, é claro que a memória fica muito presente. Algumas formas de luto são quase insuportáveis. Há um período em que a perda de alguém se aproxima da irritação, da raiva, para quem tem religião, daquilo que se chama de briga com Deus, aquele que enfrenta a ideia de uma divindade que deixou que aquilo acontecesse. Há outros que entram em fase de negação. São situações que eu não domino, não é minha área, como eu dizia, de conhecimento. A filosofia não lida tanto com isso, embora lida com o tema da morte em si, o tema da perda, como o luto não é um campo que se tenha tanta dedicação. Ainda assim, o tema da tristeza, ou é, e quando a tristeza é marcada pela perda, ela acaba trazendo alguns caminhos que as pessoas buscam para ver se ultrapassam essa fase. Como eu dizia, esse tempo médio é apenas uma referência, não é uma métrica fechada, estabelecida. Mas tristeza tem de ter causa. E a perda pelo luto de alguém, ela, sem dúvida, é uma causa. O que é diferente da depressão, que não tem uma causa externa tão palpável. É muito usual que quando a gente encontra alguém que tem depressão, e a gente é capaz até de falar algumas bobaias. Uma delas é essa que eu vou dizer agora. Poxa, mas você tem tudo para ser feliz? Você tem tanta coisa? Por que você está desse jeito, como se fosse algo que ela produzisse naquela condição? É algo que cada vez mais é trabalhado e estudado. Mas como você lembrava, a perda de pessoas é começada a ser trabalhada quando você começa a entender aquilo como parte do processo. Mas como eu lembrava antes, também se fala, a perda do emprego, a perda do lugar, a perda da condição. Eu tenho visto pessoas escrevendo, falando sobre a saudade do tempo que tiveram antes da pandemia, quando podiam caminhar, encontrar pessoas, tomar um suco, uma cerveja, uma cachaça encostada na beira de um bar. Tem várias formas de vivência do luto. O que vale, por último, é que no luto a única alternativa é confortar-se, ganhar força junto. Conformar-se é um passo que alguns decidem e outros têm isso como impossibilidade. Mas confortar-se ganha força. Aí é possível.